Quando a gente tem patrão, a gente não consegue procrastinar muito, porque senão a gente vai perder o emprego, né? Então, o patrão tá vendo uma, duas, três vezes que você tá enrolando e a gente vai demorar. E a gente sabe disso quando a gente tem patrão, então a gente procrastina menos. A gente pode não fazer com tanta velocidade, com tanta vontade, mas faz. Quando a gente tem patrão, o foco, ele é dado por quem tá acima de nós. A pessoa destrincha o que você tem que fazer e passa pra você. Claro, exceto se você tem o cargo de diretoria, né? Você é um CEO, você é um gerente geral. Agora, se você é um escriturário, um administrador, um administrativo ali, você não cria muitas soluções. Você mais executa o que as pessoas te passam. Então, o foco não é tanto seu, né? Você tem lá uma rotina de coisas pra fazer que é estipulada pela empresa e você vai lá e cumpre, ok? Quando a gente trabalha por conta, é o meu caso, é o caso da maioria de vocês, com relação a vendas diretas, todo mundo trabalha por conta. Mesmo que você tenha um plano A, se o teu plano B é a venda de cosméticos, você trabalha por conta aqui na venda de cosméticos. Aí, gente, eu vou dizer pra vocês, procrastinar é muito fácil. Você não tem um patrão te cobrando ali. E falta de foco é falta de gestão. Você não sabe como criar os passos pro seu trabalho ser produtivo, pra você ter uma direção pra seguir. O mais difícil, a maioria dos consultores não vai atrás, que é entender como ter realmente uma operação, né? Que eu falo, uma operação do seu negócio que seja dinâmica e lucrativa, né? Onde você não perde tempo e ganha mais dinheiro. Eu, Paulo Vieira e todo mundo que segue Paulo Vieira. A gente acha o seguinte, cada um tem a vida que merece. Então, a pessoa não tá disposta a realmente empreender da maneira correta, ela também não merece ter os resultados de quem está disposto e faz por onde. Cada um tem a vida que merece. A pessoa gosta de vender os produtos da empresa, a pessoa gosta de aprender sobre os produtos, mas ela também entende que produto é uma pequena parte do negócio dela e todo o resto, né? Por que que dói? Porque é complicado quando a gente percebe que a gente tá há muito tempo fazendo uma certa coisa e a gente não tem o resultado que a gente gostaria e, de repente, vem alguém e te mostra claramente onde você tá errando. E dói porque você fala assim, Deus, por que que eu não vi isso antes? É tão óbvio. Por que que eu não enxerguei? Primeira coisa, se alivia da culpa, porque não é tão óbvio. Não é. Por isso que vocês não aprendem certas coisas sozinhos, tá, gente? A gente tem que estudar. Eu sou, a minha primeira formação é em administração de empresas. Um dos meus diplominhas aqui da parede é de bacharel em administração. Então, quando eu tinha 25 anos, eu entrei na faculdade de administração. Foram quatro anos, né? E eu trabalhava em banco na época. Fazia muito sentido com a carreira que eu tinha na época, a faculdade que eu escolhi fazer. Claro, gente. Eu tive quatro anos de aula de segunda a sexta. A gente tinha nos dois primeiros anos, a gente teve aula de sábado também até uma hora da tarde. Meu, você acha mesmo que tudo que eu estudei na faculdade, eu teria aprendido sozinha? Experimentando coisas? Claro que não. São conceitos que a gente estuda, que as pessoas nos ensinam e a gente aplica. Então, assim, eu sou administradora de empresas por formação, tá, gente? E eu tive muitos anos de experiência em mercado financeiro, cuidando de empresas que eram as minhas clientes no banco. E eu trabalhava com aprovação de crédito. Então, eu precisava entender a operação da empresa para saber se ela era saudável ou não para a gente, banco, emprestar dinheiro para ela. Era isso que eu fazia. E depois que eu saí do banco, eu me tornei administradora das minhas empresas, dos meus negócios. Então, hoje eu tenho o Espaço de Beleza junto com a minha filha. E eu tenho já há pouco mais de dois anos a Tribo Régua Alta, que é uma empresa de venda de cursos online. Então, veja, o que eu vou falar para você aqui hoje tem toda uma experiência de muitos e muitos e muitos anos, mas também tem embasamento didático, tá, gente? Tenho aí um estudo por cima, uma vivência por cima. E fora todos os cursos que eu faço de atualização, né? Para poder ter sucesso nas coisas que eu empreendo. Então, não se culpa. Quando eu te der alguns socos no estômago hoje aqui, não se sinta culpado. Porque o problema é que você, talvez, nunca ninguém falou para você o que eu vou falar aqui hoje. E aí você achava que você podia ser um empreendedor de sucesso sem alguns conhecimentos. Se você continuar fazendo de conta que o que eu vou falar aqui hoje você não precisa para ter sucesso, aí é diferente, tá bom? Então, aí vocês vão estar assinando aí a cartinha de burrice. Ah, não, ah, não, eu vi o que ela falou, mas não, isso aí é besteira, não precisa não. Eu só preciso saber vender o produto para o cliente. Se você continuar pensando assim, aí você está testando realmente que você não leva a sério o seu empreendimento, o seu negócio, tá? Uma grande dificuldade que a gente tem, gente, é sair da nossa zona de conforto. Eu sou uma treinadora, né? Eu treino vocês aqui toda semana, eu treino vocês através dos conteúdos que eu faço. Eu sou uma treinadora que traz muito vocês para o intelecto. Eu valorizo muito o intelecto de vocês, muito. Por que muitos não querem isso? Porque não quer sair da zona de conforto. Aí eles escutaram aquela história que alguém falou que para ter sucesso em vendas diretas não precisa estudar, não precisa ter diploma. Não, realmente, diploma não precisa, mas tem que ter conhecimento. Tem que ter curso, tem que ter um método para você fazer o que você precisa, né? Então, tem que sair da zona de conforto. Quem não está acostumado a se dedicar a um curso, a ter algum tempo diário de estudo, a fazer exercício, a ter dúvida e perguntar para o professor, aprender com a dúvida que o professor vai explicar, é sair da zona de conforto, gente. E não é fácil, o ser humano não gosta. E na venda direta a gente tem um problema maior. Eu já falei algumas vezes e vou ter que falar hoje de novo. A maioria das pessoas que procuram vendas diretas, está procurando o quê? Pequena renda extra. E a gente tem um problema. Aqueles que querem viver de venda direta, que quer ser imperial, quer ter rede, quer vender não sei quantos mil por mês, muitas vezes essas pessoas não estão dispostas a investir o tempo e o aprendizado que elas precisam para chegar nesse resultado. Então, elas tentam alguns meses e param. Então, gente, não é da minha cabeça, é a realidade isso. Por quê? Porque o ser humano é assim. O ser humano tem dificuldade de dar o sangue para poder fazer o que tem que ser feito. E tem um outro problema, né? Muitas vezes a pessoa até tem energia para dar o sangue, mas não sabe o que ela tem que fazer. Fica dando murro em ponta de faca. E o resultado não vem, a frustração aumenta e a pessoa abandona tudo. Então, a gente tem esse outro desafio nas vendas diretas. E vocês, põe a mão na consciência aí. Quantos de vocês já quiseram muito estudar mais sobre como fazer uma operação lucrativa em vendas e até hoje não compraram um curso bom. Não se decidiram a estudar. Ou quantos já compraram e não fizeram. Ou não terminaram. Às vezes nem abriram. Então, isso é uma particularidade do nosso mercado. Por quê? Porque as vendas diretas no Brasil ainda não é vista como uma profissão de primeira escolha. O que você vai ser quando crescer? Ah, eu quero vender cosmético. Pela venda direta. Não, não existe isso. Normalmente, é quando a pessoa fala Meu Deus, eu tô precisando de dinheiro extra. Eu fui lá e vim embora. Ou então, tô ganhando pouco. Pintou uma dívida extra aqui. Eu vou vender cosmético. Eu gostaria de mudar essa realidade no nosso país. Eu tô trabalhando sério pra isso através da minha empresa. Que é a Tribo Régua Alta. Pra mostrar que isso aqui pode sim ser uma primeira opção. Desde sempre. Por que não? Se a pessoa realmente levar a sério o que ela quer fazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri